Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Leipo e você está no LP Gameplay E se liga só galera, com um vídeo de Crash, boladão aí, Crash da versão aí do PC4, agora espertinho Vamos nessa aí galera, até sair pela primeira vez, a nova fase aí, fera A nova fase aí, Future Taze, pô Só estou com 4 vídeos, tá, porque eu estava fazendo speedrun do Crash Aí estou com 4 vídeos, vamos nessa aqui então Future Taze, primeira vez jogando essa fase aqui galera, vamos ver o que que acontece Eu vou fazer um vídeo mostrando todas as caixas, tá A gema secreta também Vamos ver como é que é dessa fase aqui Por enquanto tranquilona né Não vai ser um vídeo enrolativo tá galera, nem para pegar todas as caixas e tal Eita, isso aqui é diferente hein Isso aqui é diferenciado Nossa, é diferenciado mesmo hein Está sobendo legal hein Está sobendo legal hein Está sobendo legal hein Caraca mano Esse aqui ia tomar um hit ali Caraca que doideira da penha é essa mano What the hell Caramba Dá bem que eu peguei uma coaco aqui Eita, isso aqui vai dar ruim Caraca 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 Que doideira Faz maior tempo que eu não jogo Crash galera Noguei hoje, fiz uma speedrun de leve aí Fiquei aquele speedrun só de sacanagem né Tô sabendo legal aqui Vai direto Dá pra ir direto Ixi, aqui não vai dar não Tá sabendo legal, hein, meu Primeira vez jogando aqui, galera Não tem sacanagem, não Ah, já vai Ecaou demais, meu Putz Eita, merda Nessa fase aqui não dá pra você ir direto Tem que eliminar aqueles bichos ali Vou ter que eliminar esse cara aqui Tá ferro, vai ter que esperar o cara parar de tirar, né Aff, mano Isso aí da onde vai voltar, meu Tá maluco, pô Não adianta, vai fazer o que? Tem que esperar, tem que eliminar geral Checkpoint, mas não tem mais vida ali Tá bem que deu bom Caramba, mano, que doideira é essa? Deu bom, deu bom Ah, vamos no bônus, vai Pra ver Pelo menos a gente vai ganhar uma vida lá no bônus Ia, foi certinho, hein Aí gostei, mano Aí gostei pra caramba Todas as caixas, galera Vai ficar pra outro vídeo aí Caraca, tem caixa pra caramba Mano, cê, oi Cê é louco 145 caixas Aí é fogo, hein Eu acho que direto não vai dar pra ir, né Já sei o que eu vou fazer Ai, caramba Era só pular, na verdade, né Direto não vai dar pra ir, não E aí, caramba Nossa, faz de longa até, hein Tem que esperar aqui pra descer Essa daqui, esse cachorro Nossa, que zica da pinga, né Agora vai dar ruim pra caramba isso aqui, né Não tô com a máscara Nem sei como que eu fiz isso Só fiz Aí, caramba Fazezinha da pinga, mano Primeira vez jogando essa delícia aqui, galera Essa fase aqui Tá ferro Bom, então é isso, hein, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e Falou